Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Pobre é o diabo, eu odeio ostentação Pode rir, rima, não desacredita não É só questão de tempo, fim do sofrimento Brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Fermis, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se não é essa É mais uma exclusiva Do DJ Ozeias Tranquilo O ponte é pesadão É nóis Tranquilo O ponte é pesadão É nóis Tranquilo O ponte é pesadão É nóis Deixa eu falar pra você Tudo, tudo, tudo vai, tudo é fácil Logo mais vamo arrebentar no mundão De cordão de elite, 18 milagres De pão no curso, logo de pride Que tal? Tá bom? De lupa, bochilão Bombeta, branca e vinho Champanhe para o ar, que abre nossos caminhos Pobre é o diabo, eu odeio ostentação Pode rir, rima, não desacredita não É só questão de tempo, fim do sofrimento Brinde pros guerreiros, é povinho, eu lamento Fermis, que só faz peso na terra Tira o zóio, tira o zóio, vê se não é